Recebi, galera, a nova atualização aí da Samsung do One UI 6.1 no meu celular da Samsung, tá? Então, vários celulares aí já receberam essa nova atualização. Alguns modelos aí da Samsung apenas receberam a atualização do One UI 6.1, mas não receberam a inteligência artificial. É uma pena, né? Aí você tem que ver aí se você recebeu ou não. Vou deixar aqui na descrição os modelos da Samsung que receberam essa nova atualização, ok? Vamos lá para o vídeo. O vídeo ficou um pouco longo, que eu vou mostrar todas as novas funções sobre a inteligência artificial. Vamos lá. A primeira novidade é aqui no navegador da Samsung. Olha só, vamos abrir ele aqui. Eu vou entrar aqui em qualquer site, tá? Só para mostrar para vocês como vai funcionar. Vamos aqui no Wikipédia mesmo, ok? Entramos aqui. E a novidade é que, ó, pessoal, chegou inteligência artificial aqui no navegador. Apertando aqui, ó, não estou mostrando para vocês, vai ter a opção de resumir e traduzir. Olha só que bacana. Vamos traduzir aqui, ó. Já vai traduzir para o português, tá? E já traduziu. Simples assim, tá, pessoal? Olha só que bacana. Traduziu toda a página aqui, utilizando inteligência artificial. Apertando aqui, ó, vocês podem alterar e adicionar outros idiomas, tá? Voltando aqui na inteligência artificial, tem a opção de resumir, ok? Vocês podem abrir qualquer tipo de site aí. Caso tenha um texto muito grande e você não está afim de ler tudo, você vem aqui, ó, apertou na inteligência artificial, aperta em resumir. E a inteligência aqui vai resumir tudo o que está escrito aqui no Wikipedia. Olha só que bacana. Vocês podem copiar e traduzir aqui também, caso você queira. Simples assim, né, pessoal? Então, essa aqui é a primeira novidade. A próxima novidade, pessoal, papel de parede utilizando inteligência artificial. Olha só que bacana. Segurei sobre a tela aqui, ó. Vamos aqui em papel de parede, estilo. Ok? Alterar papéis de parede. E vai ter o modo criativo. Vamos apertar aqui, ó. E vocês podem utilizar inteligência artificial para você criar o seu próprio papel de parede. Olha só que bacana. Tem esses papéis de parede aqui, ó, né, com inteligência artificial. Criar algo novo. Vocês podem criar algo imaginário. Noite, pintura, terreno, mineral. E vai indo, tá, pessoal? Vamos aqui escolher mineral. Onde tem essa marcação, vocês podem mudar, tá, pessoal? Por exemplo, aqui em frios. Apertei. Vocês podem mudar aqui para quentes, frios, neutros, vibrantes e vai indo, tá, pessoal? Tem todos esses sistemas aqui, ó. Vamos colocar neon. Ok? E você pode vir aqui e gerar. Aguarde um pouquinho que vai gerar uma imagem aqui. Um wallpaper com inteligência artificial. Lembrando que esse modo aqui só funciona com internet, tá, pessoal? E aqui vocês podem definir. Olha só que bacana. Tudo em alta qualidade, tá, pessoal? Então vocês podem gerar aí qualquer tipo de papel de parede, tá? Só que não dá para você escrever como você quer. Só dá para você apertando em gerar, tá? Que ele vai gerar para você do jeito dele. Não do seu jeito, ok? Mas achei bacana. Outra coisa bacana que também mudou aqui na tela inicial, pessoal. Ó, vou desligar a tela. Vamos segurar sobre a tela aqui, ó. Na tela de bloqueio, né? E vai ter uma opção de widgets. Olha só. Isso aqui também veio novo, tá? Celulares mais novos. O meu é um S22. Acho que o S23 e o S24 tem outros recursos aqui na tela inicial, tá? Vocês podem dar uma olhadinha. Mas no S22 só veio aqui o widgets, tá? Que é algo novo. Vamos apertar aqui. E vocês podem colocar informações sobre a bateria, calendário, relógio. Vamos escolher aqui bateria. E tem esses modos aqui que vocês podem personalizar aqui a sua tela de bloqueio, tá, pessoal? Simples assim, ó. Coloquei aí, ó. Vocês podem vir aqui e ajustar como vocês querem. Aqui na parte do relógio também mudou um pouco, pessoal. Veio novidades aqui também. Olha só que bacana. Vocês podem colocar como vocês querem aqui, ó. Relógio analógico e digital, ok? Ó, adicionar cidade. Tem o calendário aqui também. Ó, esse aqui eu gostei. Sem relógio, tá? Vocês podem deixar como vocês querem, tá, pessoal? Só faltou segundos aqui, né? E vocês também podem colocar aqui, ó. Exibir informações do clima. Esse aqui também achei muito bacana. Então, isso aqui também é algo novo, tá, pessoal? Concluí. E é assim que ficou na minha tela de bloqueio. O próximo aqui, galera, é notas. Sim, agora chegou inteligência artificial lá nas notas da Samsung. Vamos aqui puxar a gaveta de aplicativos. Aqui podemos escrever notas, tá? É notes. E aqui vocês podem criar a própria nota de vocês, né? Vamos aqui, ó, digitar. Eu vou colar aqui qualquer texto. Colei, tá? Você seleciona seu texto. Só segurar sobre alguma palavra. Apertar nos três pontinhos. E selecionar tudo, né? E vai ter a opção aqui embaixo da inteligência artificial. Apertei aqui, ó, galera. Vocês podem formatar automaticamente, resumir, ortografia correta e traduzir também. Vamos aqui, por exemplo, formatar automaticamente. Apertei. Tem o modo cabeçalhos e marcadores. E notas da reunião. Tem esses modos aqui, ó. Apertei no primeiro. Vou utilizar a inteligência artificial. E já formatou aqui, ó, galera. Simples assim. E aqui vocês podem ver como ficou, tá? Olha só que formatação bacana, né, pessoal? Então, vocês podem escolher aqui qual vocês querem. Ah, gostei dessa aqui, ó. Basta copiar, substituir ou adicionar. Simples assim, ó. Vamos aqui, ó, substituir. Show de bola, né? Vamos selecionar tudo novamente. Apertar aqui a inteligência artificial. Formatar. Vamos aqui em notas da reunião. E tem outros modos aqui também. Caso você queira, tá, pessoal? Então, vocês podem utilizar aqui a inteligência artificial também. Ó, vamos resumir. Apertei aqui em resumir. E já resumiu aqui pra mim. Simples assim. O próximo recurso aqui é no gravador de voz. Vamos aqui, ó, em gravador de voz. E também chegou a inteligência artificial, pessoal. Olha só que bacana. Vamos aqui gravar a nossa voz. Só pra fazer um teste. Fala, pessoal. Beleza? Fazer um teste aqui com a inteligência artificial da Samsung. É isso aí. Valeu. Falou. Beleza. Gravei meu áudio aqui. Vamos salvar. Vamos colocar aqui, ó. Vamos apertar aqui no áudio. E vai ter a nova opção aqui de transcrever a gravação. Olha só que bacana. Podemos apertar aqui em transcrever. Vocês podem escolher o idioma aqui também. Vamos transcrever. Se você está utilizando pela primeira vez, pessoal, pode ser que vai pedir pra você baixar o pacote de idioma. Aí você baixa, tá? E já transcreveu. Olha só que bacana. Fazer um teste. Fala, pessoal. Beleza. Fazer um teste aqui com a inteligência artificial da Samsung. É isso aí. Valeu. Falou. Se tiver mais de uma pessoa falando no áudio, galera, ele consegue detectar aqui e colocar participante 1 e participante 2. Isso aqui eu achei bem interessante. E se você dá um play aqui no áudio? Vai lendo aqui conforme está escrito aqui na tela, né, galera? Olha só que bacana. Posso vir aqui e apertar na transcrição, né? E o áudio também vai pulando aonde que eu vou apertando. Cara, esse aqui eu achei bem interessante também. E se caso você queira mandar esse texto aqui lá para notas, você vem aqui nos três pontinhos e tem a opção aqui, ó, adicionar ao Samsung Notes, tá? Você consegue também, tá, pessoal? Simples assim. Então, aqui chegou a transcrição de áudio para vocês utilizarem com inteligência artificial. A próxima inteligência, galera, é no teclado da Samsung. Olha só que bacana. Vamos aqui, por exemplo, no WhatsApp. Vou abrir aqui um chat. E apertando aqui no teclado da Samsung, né, vai ter esse botãozinho aqui de inteligência artificial. Apertei. Vocês podem traduzir a conversa. Estilo de escrita. Ortografia. Eu colei esse texto aqui, ó, em inglês, né? Vamos traduzir ele, ó. E já vai mostrar a tradução aqui para mim aqui embaixo. Olha só que bacana, né, pessoal? Aqui vocês também podem escolher o idioma. Puxei aqui para a esquerda. Vocês podem vir aqui e escolher outros idiomas, tá? Muito da hora isso aqui também. Podemos fechar. Voltando aqui no teclado, vamos escrever aqui. Olá. Tudo bem com vocês? Escrevi assim, galera, bem errado. Só para mostrar para vocês. Vamos aqui na inteligência artificial. Tem o estilo de escrita, né? Apertei aqui, ó. Vai mostrar novos textos aqui para vocês. Profissional, casual, estilo mídia, educado e com emojis também. Vocês podem apertar em copiar. Inserir. Que ele vai substituir o seu texto original. Muito legal, né, pessoal? Tem esse modo aqui também. Apertando aqui na inteligência artificial novamente, tem ortografia e gramática. Apertei aqui, ó. E vai verificar se tem algum erro de gramática e ortografia. Muito show de bola também. Vamos ver se vai funcionar. Vamos aqui novamente. Ortografia e gramática. Apertei. E olha só. Ele corrigiu aqui para mim. Muito bacana. Vamos inserir. E eu posso vir aqui e enviar. Simples assim, tá, pessoal? Outra coisa que também chegou aqui com a inteligência artificial foi o wallpaper. Lá no alarme. Vamos aqui no relógio da Samsung. Ok? Você coloca um alarme aí que você deseja, né? Coloquei esse aqui mesmo, só de exemplo. Apertei sobre ele. Vamos aqui para baixo. E tem aqui plano de fundo do alarme. Apertei aqui, galera. Vocês podem escolher um plano de fundo para o seu alarme. Apertei aqui em plano de fundo. Tem esses estilos aqui, ó. Ok? Tem estilo com vídeo, né? Animados. Apertei sobre ele. Vou mostrar aqui. Muito bacana. E vocês podem colocar as suas próprias imagens aqui, buscando lá na sua galeria. Olha só que bacana. Então, vocês podem vir aqui e colocar. Então, isso aqui também é novidade, tá, pessoal? Caso você queira. Outra coisa bacana também. Inteligência artificial lá na galeria. Olha só que bacana, pessoal. Vamos aqui na galeria da Samsung. Ó, vou pegar essa foto aqui mesmo. Você aperta sobre ela. Aperta aqui no lapisinho, né? Para editar. E vai ter essa nova inteligência artificial aqui. Esse botão. Apertei sobre ele. Toque ou desenhe ao redor de tudo que você quiser, né? Mover ou excluir. Vamos aqui mover a logo do meu boné. Seleciono ela. Selecionei. Toquei nela. Olha só. E vocês podem arrastar. Ah, eu quero colocar ela aqui embaixo. E aperto aqui em gerar. Aguarde aqui fazer a mágica. Cara, muito legal isso aqui, pessoal. E realmente fica com uma qualidade muito top. Olha só. Movi aqui para baixo a logo do meu boné. É... Aqui onde está escrito na minha camisa, né? Posso vir aqui e selecionar também. Ó, vou aqui selecionar. E vamos apagar, galera. Selecionei. E vamos apagar aqui, ó. Apaguei. E vamos apertar em gerar. E olha só. Que doideira, galera. Qualidade muito top. Vamos apertar ok. Se eu vim aqui, ó. Utilizar a inteligência artificial novamente. Selecionar a minha foto. Eu posso vir aqui, ó. E aumentar ela, galera. Aumentei. Só para vocês verem. Olha só. Vamos gerar. O fundo ficou o mesmo. Olha só que bacana, galera. Então você consegue também fazer isso aí, ó. Ver o original. E como ficou. Muito da hora, né, pessoal? Vamos apertar o botão ok. E vocês podem vir aqui e salvar como cópia caso você queira. E também, pessoal, eu não testei ainda, mas chegou o tradutor de chamadas. Se você vir aqui no telefone, vamos aqui nos três pontinhos, configurações, tradução simultânea, né? E vocês podem traduzir chamadas ao vivo, né? Em tempo real. Olha só. Obtenha tradução em tempo real durante as chamadas. Toque no botão assistente de chamada e selecione a tradução simultânea na tela da chamada. A qualquer momento para iniciar a tradução. Todos os dados desta função são processados no seu telefone, né? Então, tem eu, que é o idioma português e a voz. Ó, vocês têm a opção de silenciar minha voz. A outra pessoa ouvirá apenas a tradução do que você disser. E tem a parte da outra pessoa, né? Se a pessoa está falando em outro idioma. Olha só. Idioma inglês. Então, vai mostrar para você em português, né? Ó, você ouvirá apenas a tradução do que a pessoa disser. Tem essa opção também. Tem voz 1, voz 2 e tem a velocidade da fala. Lenta ou mais rápida, né? Tem essa opção também, tá, pessoal? Isso aqui eu vou fazer um vídeo separadamente mostrando para vocês como vai funcionar, tá? Eu tenho que ligar para alguém que fala em outro idioma. Eu tenho uma amiga que fala. Aí eu vou testar com ela, tá, pessoal? Mas chegou essa opção aqui também com inteligência artificial. Cara, isso aqui é surreal, né? Caraca. Uma outra coisinha que também chegou aqui na câmera. Vamos abrir a câmera aqui da Samsung. Se você apontar a câmera do seu celular em qualquer lugar que tenha algo escrito, vai aparecer esse Tzinho aqui, ó, galera. De texto. Apertei sobre ele. E aqui, ó, vocês podem buscar, traduzir, adicionar, anotas ou copiar, né? Vocês podem vir aqui, ó, selecionar tudo e copiar o texto que você tirou a foto aqui, ó, galera. Muito legal essa opção também, tá? E chegou uma nova função aqui na questão de proteção da bateria. Vamos puxar o touch aqui para cima. Configurações. Vamos aqui na parte de bateria, né? Aqui, ó, bateria. Proteção da bateria. Ajuste o comportamento do carregamento para estender a duração da bateria. Vocês podem vir aqui e ativar. Mas, apertando aqui em ativar, vai aparecer aqui básico, né? Vamos apertar aqui, ó. E tem um modo avançado. Olha só. O básico. Quando a bateria estiver 100% carregada, o carregamento será interrompido até que o nível da bateria caia para 95%. E então, o carregamento será iniciado novamente. Então, se você está dormindo ali, deixou o celular carregando, bateu 100%, ele não vai continuar carregando mais. Ele vai parar de carregar. Isso eu achei muito interessante, tá, pessoal? Quando cair a duração da bateria em 95%, aí ele vai voltar a carregar o seu celular. Tenho no modo adaptável também. Use a proteção máxima enquanto dorme e mude para a proteção básica antes de acordar. O tempo de sono é estimado com base nos padrões de uso do seu celular. Né? Seu telefone. Tem esse modo aqui também. E tem o máximo. Sua bateria interromperá o carregamento quando atingir 80%. Tem essa opção aqui também, tá? Então, essa aqui é a novidade sobre a proteção da bateria, galera. Achei bem interessante. Vou deixar aqui ativado. Eu vou utilizar a opção básica, tá? Eu gostei demais. Outro recurso também bacana, pessoal. Olha só que legal. E vamos supor que você viu uma foto na internet bem legal sobre um mouse. Qualquer objeto. Você segura aqui sobre a bolinha aqui dos gestos, né? Aqui embaixo. Segurei. Vai abrir essa nova inteligência artificial. Tem o botão traduzir aqui também que vocês podem apertar. E vai traduzir tudo que estiver na sua tela. E segurando aqui novamente, deixa eu voltar. Segurei aqui na bolinha. E você pode circular o que você quiser na tela. Ó, eu quero circular aqui um mouse. Quero saber sobre esse mouse aqui, ó. Então, ele vai jogar aqui no Google tudo sobre o mouse. Pra você comprar. Sobre como funciona o mouse. Sobre as características dele. Simples assim, tá, pessoal? Então, vocês podem utilizar esse modo aqui também. É isso aí, pessoal. Essas aqui foram as novidades. Espero que tenham gostado. Me conte aqui nos comentários se você já recebeu essa atualização. E se você recebeu também a inteligência artificial, ok? Então, é isso aí. Valeu, falou.